Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, hoje com a graça de Deus eu venho trazendo para vocês mais um programa Histórias Internas e hoje eu trago para vocês um programa que é uma amostra de superação com o auxílio dos nossos irmãos espirituais. Bom, eu não vou revelar o nome da pessoa, vou revelar que eu tenho um carinho grande por essa pessoa, mesmo sem conhecê-la, porque ela se esforçou muito para mandar essa história para mim, sendo que ela é uma deficiente visual. Minha irmã, eu já agradeci a você, mas eu vou agradecer aqui para que todos vejam e muito obrigado, você é a prova viva de que as limitações que nós temos podem ser superadas e eu fico extremamente feliz de estar compartilhando o seu relato aqui e espero que o seu relato possa estar inspirando outras pessoas da mesma forma que me inspirou. Vamos lá. Bom, a minha história começa há três anos atrás, era para eu ser um ser humano normal, como todos os outros, trabalhava, cuidava da minha filha de seis anos, tinha uma vida social, morava com a minha filha, tinha os meus problemas como qualquer outra pessoa. Mas numa determinada manhã eu senti a minha visão turva e resolvi procurar um pronto-socorro. Para minha surpresa, logo após alguns exames, descobri que estava com um tumor cerebral logo acima do nervo óptico. O choque foi grande, mas eu procurei manter a calma e ter fé, porque como espírita e umbandista, pensava que o que tiver de ser, será. Então assim fui internada para fazer a cirurgia e a retirada deste tumor, mesmo sabendo de todos os riscos. Porque na minha visão, tudo ia dar certo, eu tinha muita fé. A última lembrança que tenho é de estar numa maca e em volta tinha um monte de enfermeiros e um médico, indo para o centro cirúrgico. A cirurgia aconteceu e não foi tão bem sucedida quanto eu esperava. Infelizmente eu perdi a visão de ambos os olhos. Sem meias palavras, eu fiquei cega. Fiquei internada na UTI por três dias. Nesse período, aconteceram algumas coisas diferentes. Lembro-me de, claramente, terem visto o meu quarto cheio de macas, todas na mesma posição. Algumas mais altas, outras mais baixas. Algumas vazias, outras com pessoas, e havia uma janela no fundo do quarto. Esse quarto era muito claro. Dava para ouvir algumas pessoas na maca. Mas é uma lembrança muito vaga. Em um desses momentos, apareceu um rapaz, que era um moreno claro, vestido de branco. Pegou uma cadeira, sentou-se à minha frente. Eu estava meio que sentada na maca. Estava reclinada. E ao se sentar, ele perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu fiquei conversando com ele bastante tempo, mas não consigo me lembrar do que falamos. Mas lembro de ter falado alguma coisa sobre a minha vida. E, para finalizar a ele, eu perguntei o que ele estava fazendo ali. E ele me respondeu que só estava de passagem. Ele se levantou, disse que precisava ir, falou algumas coisas que eu não me lembro, e se foi. Após ele ter saído, o quarto escureceu. E eu senti como se tivesse alguém me tocando. Aí perguntei para a pessoa que estava lá. Cadê o rapaz que estava aqui? Para minha surpresa, era um enfermeiro de plantão. E disse que não tinha ninguém lá. Somente eu e ele. Sempre me lembro desse rapaz com muito carinho. Apesar de não lembrar do que tanto conversamos, eu acho que ele era um enfermeiro do plano espiritual. Nesse hospital, também tive a impressão de ver pessoas passando, andando pelo corredor, e passando também pela porta do meu quarto. Apesar de não estar mais enxergando, eu me sentia calma. E às vezes tinha meus momentos de desespero. Mas diante da situação que eu estava, eu acho que isso é aceitável e até razoável. Bom, eu fiquei até bem calma na maioria das vezes. Até que tive a alta, e fui para minha casa tentar restabelecer a minha vida, que estava de cabeça para baixo. Uma pessoa que sempre foi independente, tinha me tornado dependente de várias outras pessoas. Momentos difíceis. Em casa, com a minha filha, vontade de desistir. Eu me perguntava, por que eu? A minha rotina dos primeiros dias e meses era dormir, acordar, sentar para tomar o banho e as visitas, que muitas pessoas iam fazer, inclusive o médico que ia me visitar. Bom, numa tarde, quando eu estava dormindo, que eu abri os olhos e por um instante vi perfeitamente o meu quarto, ou melhor, o que se encontrava dentro dele. Vi as portas dos guarda-roupa, a parede, a entrada da soleira da porta. Vi o chão, só que com uma diferença. À entrada da porta, havia um homem vestido de branco. Ele era da altura da porta, e parecia que estava segurando uma vela na altura da cabeça, que não deixava eu ver a sua face devido à grande iluminação. Foram apenas alguns segundos, e tudo escureceu novamente. Eu pensei em ser o meu mentor espiritual. Depois desse dia, às vezes converso com ele, mesmo que não escute a resposta. Depois de um tempo, procurei os sistemas de reabilitação, através de uma amiga, que procurou para mim uma escola de mobilidade, e mais algumas outras coisas. Esta amiga me convidou também a frequentar a casa cardecista onde ela frequentava, e ali comecei um tratamento médico com o espírito André Luiz. Na escola para cegos, eu fui descobrir que não existem barreiras nem fronteiras, e sim a necessidade de perseverança, de força e de fé. Eu fazia as aulas de mobilidade, e não via a hora de poder andar sozinha novamente. Naquela época, as pessoas diziam que eu era muito corajosa. Sempre me achei uma mulher de muita coragem determinada. Então, chegou o grande dia. Minha mãe me levou até o ponto de ônibus, e me colocou no ônibus, e eu fui para a escola sozinha. Desci no ponto, me ajeitei para andar duas quadras até a escola. Estava muito feliz, porque estava começando a recuperar a minha independência. Quando atravessei a última rua, comecei a andar até a última quadra da escola. Senti uma emoção inexplicável, uma vontade de correr. Era minha liberdade voltando aos poucos. Continuei passando ali, na sala médica, depois frequentando o centro cardecista. Os dias foram passando, e eu fui me orientando, até que certo dia me encaminharam para um auxílio psicológico, que era atendida, que também prestava serviço no centro. Então, me preparei para o dia, e para a minha primeira consulta. Ao entrar na sala, com a ajuda do assistente, do médico, para minha surpresa, o psicólogo que ia me atender era o mesmo médium, que às vezes me atendia na sala médica da casa cardecista. Na hora eu pensei que ele fosse um psicólogo por profissão. Depois percebi que ele na verdade estava mediunizado, ele estava sob a influência do plano espiritual, como se tivesse alguém falando através dele. Essa foi a minha impressão. Muitas sessões ocorreram, e lá era o lugar onde eu desabafava, contava todos os meus medos, meus anseios, as minhas histórias, e vitórias. Até que um dia, o doutor me pediu para relatar novamente a primeira vez que eu andei sozinha, que eu cozinhei, e mais outras pequenas vitórias do meu dia. Após relatar tudo novamente, ele me perguntou, você acha que estamos somente eu e você aqui na sala? Aí eu pensei, parecia ter visto na minha mente mais pessoas, mas eu não sabia explicar o que se tratava. Então ele me disse que ele tinha anos de trabalho espiritual naquela casa, mas aquele dia foi a primeira vez que ele viu acontecer. Ele me relatou que enquanto conversávamos, chegou o irmão Vinícius, um espírito guiando vários outros espíritos, e pediu que eu relatasse as minhas conquistas. O doutor estava muito emocionado e me disse que aquela sala estava repleta de irmãos, e que Vinícius havia trazido outros para ouvir o meu relato, pois todos eles seriam espíritos que iam reencarnar aqui na Terra com o mesmo problema que eu tive. E eu estava sendo um exemplo para eles, para auxiliá-los no entendimento e nas formas que eles teriam que utilizar para superar a dificuldade que teriam. eu fiquei muito emocionada e apesar de saber que não sou perfeita, servir de exemplo para alguém foi muito gratificante. E saber que eles estavam lá e ter a certeza de que eu nunca estive sozinha, é aquela certeza que o meu coração sempre me dizia que eu estou perto de Deus, que tudo vai dar certo e que tenho sempre o plano espiritual, meus irmãos e família espiritual me consolando, me dando força. Hoje eu continuo frequentando o Centro Kardecista, porque foi muito bem acolhida pela casa e me sinto à vontade lá. E também voltei a frequentar a Umbanda do meu coração. Aliás, todo esse tempo que fiquei nessa transição, só eu sei a saudade que eu senti de um abraço de um peto velho, de um passe de um caboclo. Foi nessa volta que um dia eu estava para ir para a minha casa e a minha filha disse ter visto passar um vulto preto pela porta do meu quarto. Depois de alguns dias ocorridos e ela reclamou mais vezes disso e estava com medo. Então eu fui ao centro como de costume e perguntei para seu capa se a minha casa estava sendo alvo de espíritos obsessores devido ao que minha filha tinha visto. O mesmo me respondeu que ela tem a mediunidade e que precisaria trabalhar isso nela para poder encarar melhor e se desenvolver como médium para auxiliar outras pessoas ou então se ela não quisesse nada disso fazendo trabalho para fechar a sua visão. E que não era para me preocupar pois ele era o meu guardião. me lembrei que há muito tempo atrás bem antes dessa reviravolta na minha vida numa tarde onde eu tive a oportunidade de conversar umas boas horas com um preto velho ele disse que eu estava passando por alguns problemas e disse que eu não tinha caído nas trevas porque meu guardião me segurava e que ele tinha muita força e sempre ia me auxiliar sempre sempre iria me auxiliar e me jogar para cima e que eu tinha que ser muito grata ao esforço dele quando esse capa falou que era o meu guardião logo eu lembrei disso e fiquei emocionada e hoje só Deus sabe como eu sou grata a ele expliquei tudo isso para minha preta velha que para minha preta velha não expliquei tudo isso que o preto velho me disse para minha filha para não deixar que ela se sentisse algo ruim e ela ficou sem medo e passou a entender até muito bem para quem tinha nove anos hoje eu sigo com a minha vida normalmente com a minha deficiência tenho as minhas limitações e os meus problemas como as outras pessoas tem mas apesar de tudo que aconteceu na minha vida eu me sinto feliz e grata com toda a ajuda do plano espiritual com toda a força carinho e amor que recebi então recentemente eu estava arrumando algumas coisas na sala quando a minha filha veio e falou mãe dá para você pedir para o seu guardião ir embora? por que filha? porque ele está lá no seu quarto mãe onde filha? do lado da cama e como ele é filha? você viu ele perfeitamente? sim ele está com um chapéu preto e uma capa preta você viu o rosto dele filha? não mãe o chapéu não deixa só pede para ele ir embora cheguei até o quarto agradeci a ele por toda a coragem que me impulsionou na minha vida até hoje e hoje para sempre hei de agradecer por tudo que ele fez por mim pelo que ele faz por eu sei que ele sempre me guarda sou muito grata a esse guardião que é o plano espiritual que é que me abrange a mim e a toda a minha família é minha irmã uma história de superação realmente realmente eu como você falou comigo na oportunidade que tivemos de conversar eu agradeci no começo agradeci naquela hora agradeço novamente sim você serve de exemplo tanto para desencarnados quanto para carnados que muitas das vezes perdem as esperanças por estarem enfrentando uma dificuldade até mesmo muito menor do que a sua parabéns mesmo essa sua história a gente pode entender essa primeira questão que é a sua própria superação entender que nunca estamos sozinhos sempre estamos sendo auxiliados por nossos familiares espirituais podemos entender também que como já foi falado aqui na rádio muitas outras vezes nós escolhemos o que vamos passar aqui na terra antes de encarnarmos e tem irmãos que vieram aprender com você como superar as dificuldades que eles vão ter porque eles escolheram passar por isso para ter a evolução espiritual acredito que isso você tenha feito a mesma coisa minha irmã acredito que você tenha escolhido passar por esse problema enfrentá-lo e superá-lo para a evolução espiritual lembrando que a matéria é somente uma fase da vida uma escola que a verdadeira vida não é aqui então você veio com essa prova escolar para passar e está passando e com boas notas ao que parece minha irmã desculpe a brincadeira mas eu estou tentando levar isso de uma forma mais amena porque embora eu esteja falando dessa forma eu não tenho essa dificuldade mas eu imagino o quão difícil deve ter sido para você superar e estar superando até hoje por isso eu digo parabéns você é uma mulher muito forte tinha mais uma coisa que eu queria abordar a questão do hospital ah sim é verdade está aqui quando nós vamos a um hospital realizar algum tratamento tem outros irmãos lá fazendo as mesmas coisas passando por tratamentos dando tratamentos pessoas a voltas desencarnadas que são estudantes de medicina que estão ali para observar e aprender para quando encarnarem terem um pouco dessa experiência para como os outros foram ter essa experiência para tentar superar a dificuldade que eles vão ter vão ter profissionais que vão lá desencarnados para aprender um pouco para trazer isso como se fosse uma memória para que na hora que eles estejam aprendendo eles apenas terem a ciência que sabem aquilo já passaram por uma situação que você nunca fez alguma coisa ou pegou alguma coisa para montar tipo um quebra cabeça ou fazer um determinado prato de comida que você nunca fez antes e você fez com simplicidade e saiu muito bom como se você mesmo que você nunca tinha feito disso você sabia como fazer aquilo é mais ou menos essa a recordação porque você vai vir com essa informação gravada no seu paracérebro que é o seu cérebro espiritual e isso vai transmitir diretamente ao seu cérebro biológico e você vai conseguir desenvolver bem uma função bom mais uma vez obrigado a você por ter compartilhado obrigado a vocês meus irmãos por estarem acompanhando esse trabalho não esqueçam de deixar o seu like e deixar o comentário o youtube mudou novamente a forma do algoritmo dele então fica difícil as vezes que o vídeo chegue até todas as pessoas que são inscritas e aquelas que não são inscritas ainda então eu peço a muita ajuda de vocês não deixem de deixar o seu like aí de compartilhar o vídeo e se possível deixem um comentário e se vocês quiserem mandar a sua história para que eu leia aqui na rádio reforma interna historiasinternas arroba outlook.com eu conto com a ajuda de vocês pois eu pretendo estar aqui ainda muito tempo ajudando da forma que eu posso meus irmãos muita paz muito axé e até o nosso próximo programa Música Transcrição e Legendas Pedro Negri